o som testando o som Olá seja muito bem-vindo a mais uma live meu nome é Moisés Santos sou copyright especialista em marketing digital há mais de sete anos e no vídeo de hoje vamos trazer mais algumas dicas extraordinárias sobre copyright então seja muito bem-vindo e eu gostaria de começar essa live fazendo duas perguntas para você a primeira pergunta é o que você está vendendo e se você tem um produto ou serviço é você tem que saber exatamente o que você está vendendo porque você não está vendendo seu produto nem o seu serviço e é sobre isso que nós iremos falar nessa live qual é o salto mortal do seu produto ou do seu serviço essa é a segunda pergunta como você pode ver aqui a primeira é o que você está vendendo e a segunda qual é o salto mortal do seu produto ou serviço e para explicar qual é o salto mortal do seu produto é aqui na telinha do meu notebook eu vou fazer uma leitura e eu vou contar uma história para você de um dos maiores copyrights que já pisou os pés nessa terra eu estou falando do senhor Elman Wheeler ele nos traz uma história extraordinária sobre o salto mortal do produto de um cliente dele o cliente procurou ele para vender um produto já existia outros produtos similares no mercado que eram vendidos a um preço mais baixo e ele ia lançar agora um produto similar aos que já existiam só que o valor seria bem elevado agora imagine como você irá conseguir vender um produto um produto mais caro se existe milhares de outros produtos similares ao seu sendo vendido por um valor mais abaixo então é sobre isso que você vai aprender é mas antes eu gostaria de dizer que o salto mortal do seu produto ou do seu serviço é a sua USP também conhecida como PUV ou PVU então olha só aqui na telinha desse computador tem um exemplo aqui nessa tela do notebook eu tenho também tenho outro exemplo para compartilhar com você é o USP quando se utiliza a palavra USP todos têm o mesmo significado é o mesmo significado é a sua grande promessa é o benefício o maior benefício do seu produto que os outros concorrentes não oferece então vou ler aqui para você rapidinho é aquele benefício único e diferenciador ou a grande promessa que passamos ao nosso prospecto um que nenhum outro competidor oferece então esse é o seu USP você tem que trabalhar muito forte essa 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 grande promessa esse benefício único que só o seu produto só o seu serviço tem e que os demais não tem é um pouco difícil você encontrar mas eu vou dar um exemplo aqui de uma USP que até hoje alguns empreendedores brasileiros que atuam no no segmento de emagrecimento eles utilizam eles copiam essa essa USP do John Benso que é um grande produto de copyright também é olha só a USP do John Benso ele na USP dele ele tem na grande promessa dele ele utiliza três grandes benefícios e olha só deixa eu ler aqui e a grande promessa dele é esse é o único plano de saúde é mais ou menos assim é o único plano de saúde que ele lhe permite comer suas comidas favoritas os seus alimentos favoritos e ainda perder peso então olha só é o único programa de emagrecimento que permite você comer os seus alimentos favoritos e ainda emagrecer agora imagine como eu falei no outro vídeo a pessoa que é bem gordinha que gosta de comer é chocolate que tem muito uma refrigir é refrigerante que gosta de comer todas essas coisas que sabe que tem muita caloria que engorda ouvir uma promessa como é claro que o cara é um especialista e ele vai mostrar como isso é possível a pessoa emagrecer e continuar comendo seus alimentos favoritos então essa é a grande promessa promessa dele é uma promessa extraordinária é algo que vai é como uma espada aguda de dois gumes que faz a divisão entre a medula é enfim é algo extraordinário essa grande promessa do John Benso o único programa de emagrecimento que permite você comer os seus alimentos favoritos e ainda emagrecer olá edilson souza seja muito bem bem-vindo essa live estamos juntos vamos nessa então olha só e agora eu quero contar para você uma história que está aqui registrada é nesse notebook e o tema o tema aqui é sardinhas de cabeça para baixo uma vez por mês olha só que loucura já imaginou você entra em um supermercado você entra em um supermercado e você vê lá uma placa grandona dizendo sardinha da marca tal é uma vez por mês está de cabeça para baixo e os funcionários também sempre falando alguém é com microfone narrando sardinha da marca tal uma vez por mês está de cabeça para baixo isso é algo que vai chamar a atenção e as pessoas vão é levar a curiosidade a perguntar para os vendedores porque essa sardinha ela está de cabeça para baixo ou seja sabe aquelas latinhas de sardinha então era justamente esse produto era um era uma nova marca que estava sendo lançada no mercado e o dono estava com um baita estoque não estava conseguindo vender de jeito nenhum e ela era mais cara do que as outras por exemplo eu vou chutar um valor aqui digamos que as outras sardinhas elas custavam é 2 e 50 1 e 50 1 e 50 ou vamos colocar um real que é um preço mais ou menos do que estava lá que eram 10 10 era 10 cento acho que era 10 cento de de dólares e isso é antigo mas o conceito ele é novo então vamos colocar um real as demais sardinhas similares que já existiam no mercado elas custavam um real e essa nova sardinha que estava sendo lançada agora ela custava 2 reais e 50 então olha só ela custava mais do dobro das outras sardinhas e quando as pessoas perguntavam para os vendedores porque essa sardinha é mais cara do que as outras que já existe no mercado os vendedores os vendedores diziam não porque essa sardinha é melhor mas isso aí mesmo é a sua palavra isso não vai surtir efeito não vai convencer o seu cliente a comprar o seu produto bem mais caro dobro mais caro do que os outros produtos só porque você está dizendo que o seu é o melhor é literalmente falando a pessoa vai pensar que nada ele tá querendo vender o peixe dele de fato era peixe mesmo era sardinha então olha só quando você descobre o salto mortal do seu produto o benefício único que só o seu produto oferece que acontece você consegue vender mais caro e mais caro e mais rápido do que os seus concorrentes olha só qual foi a estratégia do elman william e um ponto muito importante aqui que eu gostaria de frisar para vocês é o seguinte e para você vender o seu produto você precisa conhecer a fundo o seu produto saber todos os benefícios e saber quais são as objeções das pessoas olha só quando quando o elman william ele ele foi convocado para vender este produto mesmo ele sendo um copyright fantástico um dos melhores da época e até hoje ele está no topo mesmo depois de morto é o seu conteúdo continua expirando e mudando a vida de milhares de pessoas ele enfrentou dificuldade porque como é que você vai vender é existe existe centenas de xícaras como essa customizada aí você lança uma nova xícara e agora você tenta vender a mesma xícara que as outras pessoas estão vendendo claro que não era mesmo em algumas alguns diferenciais mas as pessoas não quer saber disso não as pessoas vai olhar que é uma latinha de sardinha e que praticamente tem a mesma quantidade de sardinha e as outras mas se você não conseguir mostrar o benefício único que o seu produto tem então você não vai conseguir vender então olha só antes de criar a publicidade que foi que ele fez ele foi lá na loja e ele fez até uma pesquisa com os clientes e ele viu que era cliente como todos qualquer pessoa que sempre quer um benefício e quer pagar mais barato e quer mais vantagens deixa eu ler aqui para você o mistério sim presidente da é cleveland rotário ele me convidou para o seu escritório após uma palestra e me deu vários problemas a resolver para ele entre os quais havia a necessidade de um plano para vender para vender suas sardinhas com preços mais elevados analisei seus clientes e descobrir que eles eram como os demais clientes em todo mundo quando foram mostradas as sardinhas rude o preço era eu vou colocar aqui um real uma lata ou seja dois reais e cinquenta uma lata os clientes perguntaram qual é a diferença entre a sua sardinha de dois e cinquenta das sardinhas de um de um real é das outras marcas e olha só que os vendedores dizia os vendedores da empresa rude tentaram em vão pintar um quadro para convencer os clientes de que as sardinhas eram melhores aí é uma ilha diz que analisou ambas as marcas sardinhas mediu é o de dois tipos de sardinhas e até o comprimento e ainda contou cada uma delas e as sardinhas rude eram vermelhas e o sabor era um pouco melhor mas foi difícil transmitir essa diferença de sabor rapidamente aos clientes então veja que ele encontrou dificuldade para poder mostrar a loja para os clientes que essa sardinha ela tem um sabor um pouco melhor do que as outras e por isso ela era mais cara então olha só que aconteceu e ele continuou lá na loja por vários dias e um dia ele observou um funcionário do supermercado virando as caixas de sardinha de cabeça para baixo na prateleira então ele perguntou por que você está virando as sardinhas de cabeça para baixo e ele me disse que o objetivo era escorrer o óleo que se está lá no fundo da lata para escoar através das sardinhas para mantê-las completamente banhada de óleo dentro das latas então veja só que coisa extraordinária algo simples mas olha só que aconteceu e ele afirmou muito convincente e as sardinhas que foram viradas de cabeça para baixo foram constantemente banhadas no azeite dentro da lata e provaram ter melhor sabor e até foram muito mais apreciada por quem as comia então olha só agora ele já tem realmente o benefício porque ele viu ali o vendedor dizendo que o fato dele virar as sardinhas de cabeça para baixo fazia com que o óleo que estava lá no fundo da lata ele escoasse e banhasse todas as sardinhas mantendo elas mais úmidas mais banhadas no azeite e com isso deixava elas com um sabor bem melhor e as pessoas que já tinham provado essas sardinhas comprovaram que elas estavam bem melhores e olha só que grande ideia de vendas eu tive naquele momento mas como poderia contar essa história em 10 segundos em uma loja esses 10 segundos é muito importante é você saber que quando você vai fazer uma chamada uma rede lá eu quando você vai fazer um vídeo as suas primeiras 10 palavras são mais importante do que as 10 mil palavras a seguir aqui deu uma falha não sei se vai se você está me ouvindo bem se alguém tiver me ouvindo bem ainda deu um ok aí beleza beleza então tá ok vamos lá então olha só e ele chama isso de o salto mortal o salto mortal e os 10 segundos aqui você tem 10 segundos para chamar a atenção da pessoa por isso que alguns anúncios no youtube você vê que a pessoa chega logo de cara fazendo a proposta lembra daquela aquela aquele anúncio da betina e ela chega se apresentando eu sou betina tenho não sei quantos anos e um milhão e não sei quanto de patrimônio acumulado mesmo tendo essa pouca idade tal 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 porque o objetivo é chamar atenção tem que chamar atenção rapidamente então 10 segundos as suas primeiras palavras são mais importante do que as as 10 mil palavras que vem a seguir então olha só é uma ilha chama essa 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 grande promessa esse grande benefício de um salto mortal esse é o salto mortal do produto esse é o usp é o pvu do produto é o único o grande benefício benefício que os outros não tem então olha só vamos lá bom então depois que ele descobriu isso de que as sardinhas quando era virada de cabeça para baixo ela ficava com sabor melhor ele chega e orienta os seus funcionários a fazer o que dizer para todos os clientes que chegavam na loja o seguinte os funcionários foram instruídos a dizer sardinhas rude rude era a marca da sardinha está de cabeça para baixo uma vez por por mês esta simples declaração provocou a curiosidade dos clientes todos passavam a perguntar porque as sardinhas foram viradas de cabeça para baixo e os funcionários contavam essa história interessante a história fez as mulheres ficarem com água na boca quando elas ouviram os vendedores e da loja dizer que as sardinhas estavam é uma vez ao mês de cabeça para baixo porque o óleo escoava por toda sardinha banhava elas e ela ficava com um sabor mais delicioso então as mulheres ficaram de água na boca para provar a curiosidade então veja só era algo diferente algo novo até então quer dizer eram sardinhas se você for parar se você for parar para refletir é logo quando eu li essa história eu não captei isso mas depois quando você para para analisar você pode fazer a seguinte pergunta ué se as sardinhas de cabeça para baixo elas ficam mais saborosas porque não vira todas as outras sardinhas de cabeça para baixo mas é algo que é porque os concorrentes deles não tinham parado para analisar e é aí que está a grande ideia como por exemplo se não me falha a memória foi naquela série é uma uma série muito boa para quem é empreendedor para quem quer ser um copywriter é madman e o camarada tava querendo vender é criar uma uma publicidade para uma empresa de cigarro né e aí ele sem ideia sem ideia sem ideia ele acabou dizendo olha vamos vamos falar no nosso anúncio que o cigarro é ele disse o nome da marca dele da empresa de cigarro disse é a nossa o nosso cigarro ele eles são tostados só que todos os cigarros eram feitos da mesma forma da mesma forma eram tostados mas aí a grande ideia é que as outras empresas os seus concorrentes nunca falaram para o para o público para os seus clientes que os seus cigarros eram tostados então quando eles falam e a nossa marca de cigarro nossos cigarros eles são tostados isso que é chamou a atenção das pessoas pela curiosidade para saber qual era o diferencial do cigarro dele para saber qual era o dos outros porque o deles eram tostados só que todos eram tostados então essa marca aqui de sardinha a rude ela foi que teve essa grande dessa big a ideia de falar que as sardinhas dela uma vez por mês estavam de cabeça para baixo para apanhar todas as sardinhas e ficar com um sabor mais delicioso as mulheres ficaram com água na boca e elas acabaram comprando as sardinhas mesmo elas sendo comprando o dobro um pouco mais é do dobro mais cara um pouco mais do dobro das outras sardinhas as outras sardinhas digamos que custava um real essa sardinha agora custava dois reais e cinquenta mas só pelo fato dessa grande ideia desse benefício único que ele mostrou as pessoas compraram aquela sardinha e o que foi que aconteceu então as sardinhas que foram viradas de cabeça para baixo explodiram em vendas e quando os maridos perguntavam as esposas porque compraram sardinhas mais caras sabe o que acontecia elas contavam a mesma história elas estavam vendendo para seus esposos o salto mortal e não as sardinhas são vendidas propriamente ditas pela primeira vez na história da chandler e rode essas sardinhas caras foram vendidas completamente seus estoques dentro de duas semanas um recorde na loja o lema procure o salto mortal do seu produto e do seu benefício é isso que vai fazer você vender se você gostou desse vídeo se você conseguir ver esse vídeo todo completo eu espero que tenha dado para ver porque aqui para mim até agora está tentando conectar então talvez eu tenha falado muitas coisas em vão espero que não mas enfim espero que você tenha gostado desse vídeo agora dia 29 desse mês eu estou lançando uma série extraordinária chamado de a jornada do copyright serão quatro vídeos de conteúdo com dicas muito tops muito avançadas sobre copyright persuasão e vendas se você deseja participar eu vou deixar nos comentários dessa live o link para você se inscrever e eu digo logo que é muito limitada as vagas serão muito limitadas e muitas pessoas irão ficar de fora se você deseja aprender e se tornar um copyright profissional essa pergunta aqui é apenas é um dos conteúdos que tem dentro do curso temos vários e vários exemplos é extraordinários e eu convido você a participar dessa série gratuita chamada de a jornada do papel right que vai iniciar agora a partir do dia 29 se gostou desse vídeo deixa um like aí deixa um comentário dizendo que você achou um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau